E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte, igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Tipo, a gente escrevia fanfic, uma das meninas, né, uma das fundadoras da Boreal, ela é minha amiga há 10 anos, a gente jogava RPG de fórum, sabe? Caralho! Eu me esqueci quantos anos você tem mesmo? Eu tenho 25, por incrível que pareça. Ah, então você se conhece desde... é, você parece mais nova, na real, por isso que... Quando você falou, a gente se conhece há 10 anos, eu... como vocês se conhecem, tipo, crianças, né? É, desde a adolescência e a gente se conhece de vários canos, então assim, uma escrevia fanfic de não sei o quê, outra escrevia livro pra lá, pra cá, postava no Wattpad, né, que é a plataforma mais famosa de fanfic de livro. E a gente falou, não, a gente quer fazer um negócio pra vender. Vamos postar na Amazon, que é, né, o monopólio de e-books, infelizmente, né? E... e aí a gente juntou, todo mundo fez um grupão, falou, ó, a ideia é essa aqui. Quem quer escrever o quê? Aí foram, Santana, eu queria escrever Chapeuzinho Vermelho, eu queria escrever Princesa e o Sapo, eu queria escrever um... 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 o... o... o de Rei Arthur, né, inspirado em Rei Arthur, é um trisal. Ah! É! É um trisal, então as meninas escolhendo, falando assim, a gente quer fazer um trisal de Rei Arthur. Então, a outra fez a Chapeuzinho Vermelho lésbica, a Cinderela virou um cara que é gay, tipo, a coisa mais fofinha do mundo. E... a gente foi juntando esses pedaços, sabe? A gente falou, ah, vamos criar uma cidade, então. Essa cidade vai ter isso, isso, isso. A gente fez um mapa, depois de um tempo, assim, pra gente se localizar e depois a gente conseguiu pegar um artista pra fazer o mapa mesmo. Então, em cada livro agora tem um mapinha da cidade mostrando os locais que se passam em cada livro. Então, sei lá, se você comprar todos, eles custam 10 reais, tá? Não é? Ah! Eles custam 10 reais. Bem acessível. Sim. Se você pegar todos, você vai ver, cada mapa muda direitinho mostrando onde se passa. É bem legal. Foi assim, a gente foi só... Mas aí é só em formato de e-book que tem, então? Sim. Enquanto sim. Vocês têm pretensão de algum dia tornar ele impresso ou num custo muito elevado? As pessoas não estão realmente mais adquirindo livros impressos? Não, as pessoas estão. Só que, é... Só que, por a gente ser independente, sabe? Tipo, publicar tradicional, que é o que a gente chama, né? De como... Publicação tradicional é por editora. Então... É difícil, sabe? Não é tão fácil assim. Então, o independente seria, sei lá, a gente abrir um catarse e falar, ó, a gente quer fazer o box dos livros da Abra Queer D'Abra. Que Abra Queer D'Abra. Ah, que tudo, gente! Abra Queer D'Abra. Muito bom, eu amei. Pois é. E... Sei lá, é complicado, sabe? Essa logística. Então, a gente tá vendo, assim, o interesse das pessoas, como a gente pode organizar isso, quem fica responsável. Sabe? Porque como não tem uma empresa por trás, é tudo na nossa mão. Então, assim, às vezes a pessoa trabalha, não tem tempo de ficar fazendo essa logística. Então, a gente tá meio... Vai, não vai, mas é bem que eu queria na minha estante. Ai, nossa, eu vi ali no emblema, imagina que lindinho que seria que quando... E com toda essa história que você falou, do que fala o livro, eu já fiquei imaginando tudo em cores e tal, é... E ele tem ilustrações. Todos eles têm ilustrações. Então, mesmo no e-book dá pra... Sim.